Eu vou aprender de forma simples e prática como ganhar dinheiro com o cashback no aplicativo PicPay. Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como ganhar dinheiro com o cashback através do aplicativo PicPay. A gente vai fazer um passo a passo. E antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir para você que é novo aqui no canal, para você já se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aí é acessar o aplicativo do PicPay. Então aqui dentro da Apple Store a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo do PicPay. Então aqui no campo de busca você vai digitar PicPay. Eu já tenho o aplicativo instalado aqui no celular e eu vou estar mostrando para vocês como que funciona o processo do aplicativo. Bom, esse aqui é o aplicativo, já apareceu aqui para a gente. É um app que tem uma classificação hoje de 4.3 dentro da loja. É uma classificação, uma avaliação muito boa para a categoria do aplicativo. E a gente vai estar abrindo o aplicativo e eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo do cashback. Bom, aqui eu já estou dentro do aplicativo. Caso vocês estejam fazendo o seu primeiro acesso aí dentro do app, você pode usar o código de convite que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Também vou estar mostrando aí para vocês, deve estar aparecendo em algum lugarzinho aí da tela, tá? Que vocês podem usar. Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico também como baixar e instalar esse aplicativo aí no celular e configurar ele, tá? Um passo a passo, vocês também podem assistir esse vídeo. Mas como que funciona esse processo do cashback e o que significa o cashback, tá pessoal? Bom, o cashback é uma modalidade que existe aí onde você realiza uma compra dentro do aplicativo, por exemplo, ou você faz o pagamento de um boleto e você recebe um percentual daquele valor que foi pago de volta na sua conta, tá? Então, por exemplo, o produto ele custa R$100 e aí ele tem um retorno ali de cashback, tá? De, por exemplo, 20% ou 10% de cashback, ou seja, você vai pagar R$100 por aquele produto e aí se ele tiver um cashback de 10% você vai receber R$10 de volta na sua conta e o produto vai sair aí por R$90 e você fica com os R$10 na sua conta, tá? Seria basicamente esse o processo e a gente tem alguns cashbacks aqui dentro do aplicativo do PicPay. Como que faz para você achar esses cashbacks? Você tem aqui essa telinha gigante aqui mostrando para vocês também, você pode passar para o lado aqui, ele traz algumas opções para a gente. Você também tem aqui através da opção mais opções, eu vou clicar aqui em mais opções, clicando em mais opções, você vai descer até lá embaixo, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, compras e vantagens e a partir daqui, pessoal, vocês vão ter os cashbacks, tá? A primeira opção que a gente tem aqui é a Store, então clicando aqui em cima ele vai mostrar a loja para a gente e com várias opções de cashback e aí você pode ver várias sugestões e os cashbacks aqui de 2%, 6%, 10%, igual eu falei, ó, 10%, vários aplicativos aqui dando cashback de 10%, 5% e aí você pode usar ele de forma tranquila, tá? Clicando aqui em voltar você também pode verificar as promoções, tá? E aí você vai ver os cashbacks também nessas promoções e aí ele mostra para a gente, ó, por exemplo aqui, nesse momento eu tenho algumas promoções aqui com cashback, ó, cashback de 10% no Boticário, 1, 2, 3 milhas, 5% de cashback, você também vai ter o código de indicação que eu vou estar deixando para vocês aqui, ó, esse código vocês podem estar usando aí também e aí para cada amigo que se cadastrar com o seu código você também vai estar ganhando e o seu amigo também ganha aí, tá? Você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, qualquer uma dessas redes sociais, tá? É uma forma de você estar ganhando aí um pouco mais de dinheiro também dentro do aplicativo. Além dessa função dos cashbacks que a gente tem aí hoje disponível, tá? Que ajuda bastante, beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.